Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Onde a santidade é uma jornada diária. Paz sobre a terra, justiça e caridade Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas A igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu. Para onde também iremos nós, pela graça de Deus Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo Mateus capítulo 5, versículo 48 Hoje dia 16 de abril celebra a igreja a vida dessa grande santa Em Corinto, cidade da Caia, atualmente na Grécia, os santos mártires leônidas e sete companheiros que, depois de suportarem vários suplícios, foram afogados no mar São estes os seus nomes Carissa, Galina, Teodora, Naice, Nunécia, Calis, Basilissa Morte no século Terceira quarta Em Saragossa, na Espanha Tarraconense, a comemoração dos santos optato e dezessete companheiros martires, que, durante a perseguição do imperador Diocleciano, foram torturados e mortos, o seu ilustre martírio foi celebrado em poemas de Prudêncio. São estes os seus nomes, Luperco, Sucesso, Marcial, Urbano, Júlia, Quintiliano, Púbrio, Frontão, Félix, Siciliano, Evódio, Primitivo, Apodêmio e outros quatro chamados Saturnino Morte no século IV Na mesma cidade de Saragossa, a comemoração de Santa Ingrácia, virgem e mártir, que, duramente torturada, sobreviveu a todos os suplícios, permanecendo durante algum tempo em seus membros os sinais das suas chagas Morte no século IV Também em Saragossa, a comemoração dos santos Caio e Cremêncio, que na mesma perseguição venceram as torturas, perseverando na fé de Cristo.Morte no século IV Em Astorga, no reino dos suevos, também na Espanha, São Turíbio, bispo, que, por mandato do Papa São Leão Magno, combateu fortemente a seita dos priscilianistas que progredia na Espanha Morte no século V Em Braga, na Galécia, hoje em Portugal, São Frutuoso, bispo A sua memória celebra-se em Portugal no dia 5 de dezembro, juntamente com a dos bispos São Martinho de Dume e São Geraldo Ponto Morte no ano 665 Na Escócia, São Magno, mártir, que era príncipe das Ilhas Orcades, quando abraçou a fé cristã, afastado pelo rei da Noruega por ter reclamado contra a arrogância do seu povo e chamado dolosamente a comparecer para firmar um acordo de paz com o seu adversário no Principado, apresentou-se sem armas e foi assassinado Morte no ano 1116 Morte no ano 1116 Em Brone, perto de Pavia, na Lombardia, região da Itália, a comemoração de São Contardo, peregrino, que decidiu viver em extrema pobreza e morreu atingido por uma enfermidade quando ia a caminho de Compostela Morte no ano 1249 Em Sena, na Etrúria, o Beato Joaquim, religioso da Ordem dos Servos de Maria, que se distinguiu pela sua singular devoção à Santíssima Virgem e cumpriu a lei de Cristo, tomando sobre si o encargo dos pobres Morte no ano 1305 Em Roma, São Bento José Labre, que, aspirando desde adolescência a uma vida de áspera penitência, fez árduas peregrinações a célebres santuários, coberto com uma veste rude esfarrapada, alimentando-se apenas com o alimento que recebia em esmola e dando exemplo de piedade e penitência por toda a parte onde passava, regressou finalmente a Roma, onde se consagrou a uma vida de oração e suprema pobreza Morte no ano 1783 Em Avrilé, junto de Angers, na França, os Beatos Mártires Pedro de Lepne, João Menard e 24 companheiras quase todos agricultores, que durante a Revolução Francesa foram fuzilados em ódio à fé cristã São estes os seus nomes Petrina Lauren, Ana Malgrã, Margarida Robin, Maria Rochard Santa Bernadette nasceu no Moinho de Bolles, perto de Lourdes, na França, no dia 7 de janeiro de 1844 Foi a filha mais velha entre nove filhos de Francisco Soubirous e Luísa Casterod Seu pai era um pobre moleiro, operário de moinho de farinha e viviam em condições precárias Na infância Bernadette foi pastora e doméstica Para piorar a situação, a região começou a enfrentar uma grave crise financeira Por isso, mudarão-se para Lourdes, em condição de miséria Em Lourdes, vão morar na antiga cadeia que estava abandonada Este era um lugar sujo e infecto Assim, Bernadette, que sempre tivera pouca saúde, piorou seu estado sofrendo com cólera e asma Ela não pode frequentar a escola ficando analfabeta até os 14 anos Aparições de Nossa Senhora Lourdes à Santa Bernadette No dia 11 de fevereiro de 1858, Bernadette, sua irmã Toinete e amiga Balome foram buscar lenha na gruta de Massabielle, Rocha Velha Nesse dia Santa Bernadette viu uma mulher de branco, com um rosário na mão e um cinto brilhante Mais tarde, esta mulher da visão se revelaria como Nossa Senhora da Imaculada Conceição No momento da visão Bernadette disse que ficou com medo e começou a rezar o terço Então seu coração se acalmou e ela teve serenidade para saber que realmente se tratava de uma aparição de Nossa Senhora A partir desse momento Bernadette teve 18 aparições de Nossa Senhora, ocorridas entre 11 de fevereiro e 16 de julho do ano de 1858 Uma água milagrosa brota na gruta Na aparição do dia 25 de fevereiro, Nossa Senhora mandou que Bernadette cavasse o chão na gruta Massabielle Onde ela cavou, brotou uma fonte de água pura que jorra cerca de 5 mil litros por dia até os dias de hoje Desce dia em diante, milhares de curas extraordinárias já aconteceram a enfermos que se banharam nas águas abençoadas da gruta de Lourdes Nossa Senhora se revela ao mundo Maria pediu a Santa Bernadette que fosse à gruta por 15 dias Na décima-sexta aparição, ela revelou como queria ser chamada Nossa Senhora disse, eu sou a Imaculada Conceição O padre Dominique, paroco local, que conhecia Bernadette, disse que era impossível ela conhecer o dogma Verdade de Fé da Imaculada Conceição, estabelecido em 1854 pelo Papa Pio Lx, 4 anos antes das aparições em Lourdes Como vimos, Bernadette era analfabeta e de família muito pobre Promessa de Nossa Senhora de Lourdes a Santa Bernadette Em uma das aparições, Nossa Senhora disse a Bernadette Não prometo fazer-te feliz nesse mundo, mas sim no outro E, de fato, Bernadette foi submetida a inúmeros interrogatórios, dúvidas e questionamentos por parte de autoridades da igreja e de céticos Porém, para espanto e admiração de todos, Bernadette defendeu as aparições de Nossa Senhora com muita força e convicção Sem deixar de lado sua simplicidade e humildade Milagres de Nossa Senhora de Lourdes na Gruta Numerosos milagres aconteceram na Gruta de Lourdes dos dias de Bernadette até hoje Uma mulher grávida de nove meses com uma mão paralítica vai à gruta Vê ali Santa Bernadette tendo uma das visões de Nossa Senhora E depois das orações coloca sua mão paralítica na água da fonte ficando milagrosamente curada Muitos milagres acontecem nos dias de hoje no Santuário de Lourdes Que recebe anualmente mais de 6 milhões de peregrinos de todas as partes do mundo Milagres de Santa Bernadette Santa Bernadette realizou muitos milagres em vida e mais ainda após a sua morte Dois milagres em vida ficaram muito famosos Um recém-nascido tuberculoso, desenganado pelos médicos, foi levado por sua mãe ao convento Que para Santa Bernadette acabar de bordar a roupa do doente Quando sua mãe coloca a roupa no doente ele fica curado Uma mãe leva a filha aleijada no convento e pede para Bernadette segurá-la A superiora diz para que ela não a deixe no chão Mas logo Santa Bernadette a deixa brincar e correr para todos os lados Pois ficou milagrosamente curada Refúgio de Santa Bernadette Por causa dos milagres e visões A fama de Bernadette se espalhou e muitas pessoas vinham procurá-la de todas as partes Para fugir dessa gente, Bernadette se internou no Hospital das Irmãs de Caridade em Nevers, Lourdes Ali, ela recebeu aulas, aprendeu a ler e escrever Lá ela faz de próprio punho o primeiro relato das aparições de Lourdes Em janeiro de 1862, o Monsenhor Bertrand Severa Laurence, bispo de Tarbes, reconheceu oficialmente o relato das aparições Vida religiosa de Santa Bernadette No convento, Bernadette sentiu confirmada sua vocação para a vida religiosa Então, ela entra para o convento de Saint-Gildad, iniciando seu noviciado em 1866 Em 30 de outubro de 1867, faz a profissão religiosa nas Irmãs da Caridade de Nevers Bernadette dedicou sua vida à ajuda aos necessitados como enfermeira Assim ela se sentia realizada, podendo demonstrar o amor de Deus aos doentes, dando-lhes alento, conforto e esperança Assim viveu até sua morte Santa Bernadette falece Santa Bernadette sofria de uma doença que a deixou totalmente paralisada em seus últimos anos de vidas Ela faleceu no dia 19 de abril do ano de 1897, estando totalmente imobilizada na cama Com a divulgação da notícia de sua morte, grande multidão foi ao convento prestar suas homenagens e orações a Santa Bernadette Seu sepultamento teve que ser adiado, para que todos pudessem dar o último adeus a Bernadette Corpo incorrupto de Santa Bernadette 30 anos após sua morte, seu corpo foi exumado por causa do processo de canonização que se iniciará em seu favor E, para o espanto de todos, seu corpo estava intacto, incorrupto, do mesmo modo como ela tinha sido enterrada, apesar de seu hábito apresentar umidade e o rosário em suas mãos ter oxidado O povo passou a chamar Santa Bernadette de Santa Dormente, pois, em seu leito de morte, parece que ela está apenas dormindo Hoje, mais de um século após sua morte, seu corpo continua intacto e está exposto em uma redoma de vidro, na igreja do convento de Sente Gildarde de Neves Canonização Tendo milagres estudados e confirmados pela igreja, o Papa Pio XI celebrou a canonização de Santa Bernadette de Lourdes no dia 8 de dezembro de 1933, festa da Imaculada Conceição A santidade de Bernadette foi confirmada ao longo de sua vida no convento Todos testemunhavam o amor, a fé, a perseverança e o carinho que Santa Bernadette demonstrava para com todos Sua festa é celebrada no dia 16 de abril Na França também é celebrada no dia 18 de fevereiro Junto à gruta foi erguido um belíssimo e grandioso santuário, o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes Local ponto de visita de milhões de fiéis todos os anos, em busca de renovação de fé, conforto espiritual e curas, que nunca deixaram de acontecer a fiéis que se banham nas águas da gruta Oração a Santa Bernadette Senhor, vós que dignastes conceder à jovem Bernadette a graça de ver vossa Santíssima Mãe, e com ela conversar e orar, concedei também a mim uma maior devoção para com Maria Santíssima e a graça da boa saúde e disposição Santa Bernadette Soubirous, rogai por nós